Oi gente, queria falar com vocês um pouquinho, sei que tem muita gente perguntando, preocupado não, estou aqui, graças a Deus, mas deixa eu voltar só um pouquinho o que aconteceu, é que eu peguei o coronavírus sim há umas duas semanas atrás, trabalhei ainda uma semana com ele provavelmente, fez efeito, a imunidade caiu e eu peguei a pneumonia, então uma segunda semana foi difícil porque ele já estava avançado e eu fui para as urgências rapidinho porque estava chegando a hora de ir né, e aí eles me deram um bom antibiótico e me reanimaram, mas a situação como deve estar aí também no Brasil e em muitos lugares do mundo não estava legal, mandaram para casa, porque estava super lotado e aí você é jovem, me disseram e você vai resistir e bola para frente, toma aqui as receitas de antibiótico e tudo mais, vai para casa, se trata lá. Eu voltei, fiquei lá sei lá 18 horas e voltei e a minha enfermeira particular querida Sibeli se transformou em mulher, enfermeira, cozinheira e tudo o que foi possível fazer e muito melhor do que lá, só que a imunidade muito baixa, eu não resisti de novo e tive que voltar para lá e aí foi de novo a mesma conversa, injeção na veia e antibiótico e você jovem, você vai voltar para casa, você não vai ficar aqui e eu voltei de novo. Muito bem, então esse vírus é realmente perigoso porque ele ataca muita coisa ao mesmo tempo, a pneumonia é o fim delas eu vou dizer e com outras dificuldades que eu deixo para detalhes um dia a gente conta, mas o importante é que a recuperação é muito longa e também deixa você assim muito fraco, por isso que eu não consegui e não tinha forças para fazer nem esse vídeo antes e agora eu estou conversando com vocês, estou falando e eu não tossi ainda e estou fazendo fisioterapia respiratória com uma amiga da Sibeli de faculdade e Deus tem enviado pessoas de todos os horizontes para ajudar das igrejas e sobretudo dizendo o futuro, o futuro estou nas mãos de Deus e Ele está cuidando de mim, então esse é o mais importante e é nessas promessas que eu estou me segurando porque ainda está longa a recuperação final, o resto tem muita coisa que não é importante, a barba, o cabelo não dá mais para cuidar muita coisa e eu canso rápido e estou aprendendo de novo a comer porque vários dias não deu para fazer, não deu para comer, não aguentava e nem tomar água e assim vai, senão eu vou entrar em detalhes, mas graças a Deus eu estou bem, estou com saudade de vocês e queria em breve ver vocês, mas não dá mas não é porque eu estou trabalhando porque eu não vou trabalhar durante um bom tempo eu acho, tem umas 3, 4 semanas ainda e eu tenho que me recuperar e isso é gradativo, é lento e por favor gente, o que eu queria pedir para vocês é que tomem cuidado porque aparentemente é um vírus, é bom, tem alguns sintomas e para algumas pessoas passa despercebido quase, mas para mim não foi e isso é o que ninguém sabe, então quando você não sabe, por favor se proteja, por favor, sim, lave as mãos os 20 segundos ou mais e você proteja os seus e tem uma coisa que é bem importante, é Deus, é Deus que faz a diferença, faz a diferença quando você sofre esse atentado do vírus e está nas últimas e Deus é capaz de levantar e mandar a gente falar para você, você vai se levantar e daqui tantos dias e você vai e você está em uma situação horrível, mas você crê no milagre que Deus pode fazer isso faz diferença, faz diferença na cabeça, na fé e move montanhas, você pode estar no abismo, você pode estar lá nas profundezas, mas ele vai te tirar de lá, ele vai te buscar e para você, confie em Deus, se proteja, ore e busque, busque oportunidade de ficar bem pertinho dele, é agora, sabe aquela ovelha ferida é o que eu estou fazendo aqui, viu todo dia, todo dia, bem pertinho de Deus, porque eu tenho aproveitado ficar esse tempo de recuperação com ele, faz isso você, sem precisar passar por esse sofrimento que eu passei, por favor se aproxime de Deus, se aproxime de Deus se você não está pertinho dele, e se você está, você agarre nele, né, tá bom, é um prazer eu estou cansando, mas eu amo vocês, família, amigos e todos, então vou ficar muito contente de em breve, não sei quando, poder dar um grande abraço um grande beijo em cada um de vocês, beijo e abraço, está faltando hoje em dia, né, vai ser assim, Deus abençoe vocês tá bom, vamos testar agora, cabeleireiro tá bom dá uma olhada aí tudo bom, hein caramba caramba 俺 é um grande abraço caramba